OI NOS AQUI 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 Um balde arara milionário E eu que nem sonhava Conhecer o tal Recife Pobre saltimbanco Trabalho Hoje sou mocinho Sou vizinho do xerife Do rabo de arraia em Tubarão Oi, nós aqui Oi, nós aqui Tem de tudo nessa Hollywood Vê um índio cheio de saúde Oi, nós aqui Oi, nós aqui Rau do iudu, caruaru Ai, eu nasci, piripiri Oi, nós aqui Oi, nós aqui Oi, nós aqui Camelos, malucos, engraçates Aproveita enquanto o sonho é grátis Quem é de negar que é bom dançar Que a vida é bela Neste fabuloso Xanadu Eu só tenho medo de amanhã Cair da tela E acordar em Nova Iguaçu Oi, nós aqui Oi, nós aqui How do we do Barabuyu, Ayonabai O Paraguai Hollywood Oi, nós aqui Vim! O Paraguai 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 Legenda Adriana Zanotto